Salve, salve, rapaziada da família Natureza do Pés, como é que vocês estão, meus queridos? Ó, galerinha, tô indo ali agora ver duas tigrinas que a gente salvou há bem tempo atrás, mas nunca floresceu. Vamos ver se esse ano ela vai estar florida, tá certo, meus queridos? Seguinte, pessoal, estamos com um sorteio que vai sair agora dia 6, tá bom? É um celular Redmi Note 13, que nem eu vim anunciando pra vocês aí durante um tempo, ou R$ 1.300 no seu Pix, tá bom? Como bônus, isso é um bônus, quem participar com mais de R$ 20 no nosso sorteio, com mais de R$ 20, ou R$ 20 ou mais, tá bom? Vai passar pra um segundo sorteio grátis, tá bom? Uma caixa com 10 orquídeas grátis, tá bom, meus queridos? Esse aí é o segundo sorteio, esse segundo sorteio é de graça. Então, quem sabe você não leva o celular ou os R$ 1.300 e mais uma caixa de orquídea pra fazer o seu mês muito mais feliz. O link tá aqui embaixo ou aqui em cima, tá bom? Do Instagram, do nosso Instagram. Entrando no nosso Instagram, vai na bio e lá vai ter, ó. Temos duas rifas ativas, um de R$ 20 mil, que vai demorar mais um pouquinho, e uma do Redmi Note 13 ou o R$ 1.300, que vai sair agora dia 6. Então, corre e participa. O link do Instagram tá aqui embaixo ou tá aqui na bio, tá bom? Ah, vou deixar também o meu WhatsApp aqui na tela, que aí eu vou dar uma prioridade pra quem for participar, tá certo, meus queridos? Porque já vai sair agora. Então, quanto antes a gente finalizar, melhor. Eu vou deixar aqui embaixo.